Amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Alocando do meu peito uma dor E o lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amado é simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora é sua mulher Me sinto tão amado, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Alocando do meu peito uma dor E o lugar daquela cicatriz marcou Alocando as lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo a chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amado é simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora é sua mulher Vamos nos molhar da chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecimento Amado é meu Deus Quando eu faz três dizer você apareceu Um presente em retente e te não era Deus Me sinto tão amado Isso faz bem ao coração Você foi como um dilúvio de amor Alocando do meu peito uma dor E o lugar daquela cicatriz marcou As certas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Você é minha tempestade do bem Trazendo a chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amado é simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora é sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Alocando do meu peito uma dor E o lugar daquela cicatriz marcou Fazendo as lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo a chuva ao meu deserto me fazendo alguém Amado é simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora é sua mulher Amado é minha tempestade do bem Amado é meu espero Abertura